Fala meus amigos, FAC 313, vamos direto aqui ao ponto, só lembrando que hoje eu vou gravar com esse microfone com cabo aqui porque o áudio não tem ficado legal, tem ficado espacial, também vou, compramos um microfone, um Rode Shotgun Pro onde ele é direcional, mesmo tendo barulho do lado ele não vai incomodar tanto aqui a gravação, vai melhorar muito a qualidade aos pouquinhos a gente vai ajeitando aqui, tá chegando muito de dica boa, de pessoas querendo ajudar a gente eu ainda não tô usando aqui as luzes certas, se eu pudesse até mostrar pra vocês aqui eu tenho duas luzes tipo LED e uma aqui na frente e tal, mas na frente eu vou investir nisso, vamos com calma o importante é que é na simplicidade a gente levando informação adiante, é o que eu digo a você pra começar o FAC de hoje não espere muito recurso pras coisas acontecerem, não espere ficar rico, não espere conseguir emprego pra fazer espiritualidade, pra ser gentil, pra ser legal, pra aprender e amparar as pessoas pra trabalhar, pra dar o seu melhor, faça agora, até porque se você não faz pouquinho com pouco você não vai fazer muitinho com muito, não vai cara, vamos pra questão? Vamos lá uma pergunta, o Paulo Henrique Ferrari manda essa questão eu vejo que você e outras pessoas como o Wagner Borges tem um conhecimento grande, uma ligação forte com o mundo espiritual sempre nos orienta a escutar essas músicas calmas e tranquilas inclusive eu tô ouvindo aqui chamei baixinho pra me incomodar o áudio, só pra me manter sintonizado chamei baixinho pra me incomodar, acho que tá tranquilo né também não tem nem como vocês falarem, vai ficar se lascar aí mesmo e quem escuta rock, roll ou música pesada, barulhenta, com letras fortes isso prejudica em alguma coisa? Vamos botar os pingos nos is aqui não é que faz mal, não até porque tem gente que sublima ouvindo rock com agudos altos gosta, sente bem, sente a espiritualidade forte é que normalmente no estudo musical, no estudo da própria música terapia que é o uso dos sonhos pra indução, compreensão, acalmar o ser humano e ter estados alterados de consciência até serve pra várias outras coisas cura inclusive as músicas elas tem significados por exemplo, música com muita informação é a mesma coisa que uma pessoa falando muito rápido várias pessoas, no caso, muita virada de bateria, muito rock muita coisa, é uma coisa pra você parar e prestar atenção naquilo tem gente que trabalha tranquilamente ouvindo mas no geral você quando está em processo de concentração de acalmar o interior não é que não tem nada a ver é como se, se eu pudesse dar um exemplo é como em determinadas situações tem remédio que é pra dor de cabeça tem remédio que é pra dor no pé não sei qual é um exemplo banal, tosco, horroroso mas, é, só pra colocar mais ou menos essa ideia de que não tem nada errado agora, tem coisas que, como eu falei no último só pra um FAQ, acho que dois atrás é, tem coisas que você tem, por exemplo induções de letras que não, que elas sejam ruins mas, é, para o estado interior ou você ouvir induções de letras que ele, para que ele leve em você até tem gente que gosta daquele clima de depressão e tal, mas que leva você a uma tristeza uma profunda reflexão depressiva não tem qualquer nada desistir da vida isso não é legal agora, as músicas instrumentais ou com letras que que tenha processos que transmitam boas informações eu acho que essa programação deve ser feia até porque nós fomos programados de uma forma ruim nossa sociedade é totalmente em termos emocionais analfabeta a gente se perde muito fácil tem muito conhecimento em todas as coisas cheio de PHD, de informações, de pós e pouco controle pouco equilíbrio emocional na inteligência emocional a música não tem nada a ver quando a gente indica ouvir música calma é porque as poucas notas o estudo com que elas a forma como faz é, aí você me pergunta Saulo seria isso talvez um estado psicológico onde você tem determinadas músicas que foi autossugestão de que elas podem nos acalmar e outras não, não quanto menos nota mais longas elas não necessariamente independente do tipo de acorde por exemplo, os acordes menores se você a mistura repetitiva deles se você não souber fazer começar com um acorde menor passa para um outro tende a trazer para uma destristeza maior não são todos tem uns que essa aqui não tem menor essa música é um acorde menor deve estar não sei num lá menor num um doce menor não sei não tem que ver não, não tem um tem que ter uma base aqui mas enfim mas é menor mas ela ela é a mistura de acorde delas faz com que você se sinta bem tem pianos deixa eu ver se eu encontro aqui porque quando eu começo a botar música essa aqui por exemplo essa música que a gente ouve no Fá essa parte é maior com nota suave está vendo? até tem bastante nota aqui assim mas bem calmo né essa parte aqui que tinha quer ver? essa parte é menor lembra disso? caramba tudo menor vai começar com nota parece uma nona né? quem conhece a música não? ia fazer assim ó bem-vindos bem-vindos a RVA deixei a voz de metido a rádio viagem astral espiritualidade com simplicidade tudo em tom enóio aí o que que acontece? inclusive antigamente só pra uma deixa aqui eu falava aqui tratamos espiritualidade com simplicidade certa vez ouvindo eu tirei esse aqui tratamos né? porque eu achava que aqui sim lá não eu não tinha intenção de fazer isso mas ficou né? aí eu tirei espiritualidade com simplicidade assim é o nosso jeito não quero saber se eu sou melhor ou pior que os outros aí eu percebi que existe uma indução de concorrência e eu não queria isso né? nunca quis então acabei tirando e insisti foi um flash assim no dia que eu tava ouvindo porque quando você mergulha você não vê então a música ela tem esse lado positivo vou voltar pra minha musiquinha lá que eu gosto pra quem não sabe essa música do Rafael aqui que eu ouço do Disco Angels of the Jeep Initiation o nome dela eu gravei todo o curso básico ouvindo ela ela era uma música de fundo inclusive eu acho que eu termino o curso básico com ela se não me engano né? eu justamente falo isso também lá no Audio 13 mas vamos lá então relaxa que o fato da gente indicar músicas mais calma progressiva pra que você tenha boas ondas sonoras é, boa onda sonora também né? pra que você tenha boas ondas cerebrais pra que você se sinta em paz a certeza que a gente tem dentro da nossa loja aquilo não vai atrapalhar no momento de você se acalmar pra projeção ou manter uma boa respiração uma harmonia interior a ideia é que são canções que feitas para acalmar há um estudo em cima da personalidade humana tem outras que você se agita esse é o tipo de música que você ouve assim ó não ouve você não tem vontade de balançar isso aqui é a dança de inconstitucional o cara vai você tá quieto assim você tá tranquilo daqui a pouco você começa a incorporar os pô começa um ombro a dança da incorporação bora fazer aí vai indo assim ó mizifim você vai comprar acaba besta da porra a dança da corporação humm tremei bora lá pra próxima questão aqui acaba besta da porra Oi Saulo boa tarde eu queria fazer uma pergunta bem rápida Saulo eu gostaria de entender como é que se dá o processo de obsessão se é que existe um processo como esse quando a mulher ela está na TPM eu vivo isso com a minha esposa e é muito claro quando ela entra no período de TPM ela muda muita coisa eu entendo que tem a questão hormonal que é muito forte mas eu gostaria de saber se esse é um período mais propenso que talvez deixe a mulher mais aberta a receber assédios ou talvez os espíritos eles fiquem tentem ficar pegando essa brecha esperando o momento ideal pra quando a mulher entrar na TPM ela esteja mais suscetível mais aberta pelas questões do hormônio e a influência seja mais fácil existe isso existe essa possibilidade existe a obsessão dentro do período da TPM eu sei que ela ocorre o tempo inteiro mas no período da TPM ela pode ser mais forte um abraço e parabéns por seus fatos muito legal valeu Thiago olha Thiago nessa época o cão se aproxima da mulher tô brincando né pós o que que acontece pós não me comprometa mas falando sério é o que que acontece em primeira parte simples né nesse momento o corpo da mulher passa a a a liberar o que tinha no útero no caso o endométrio né a liberar as partes que não vai ser usada ela o corpo prepara todo e essa liberação essa parte científico ela é extremamente dolorosa o que causa cólica além disso tem uma mudança hormonal e também consequentemente o que que acontece vamos só pensar aqui sem invenção só lógica você concorda comigo que a mulher quando ela tá no período fértil o corpo dela tá pronto para receber outro espírito ela tá pronta para encarnar outro ser ela está em estado de passividade né o corpo feminino se olha não se esqueça que tem aquela coisa de feliz mas isso é uma bobagem eu hoje eu tô com sal mas eu vou estar com salinha com útero né e recebendo uma jocada não é legal mas eu vou estar e você também vai estar ao contrário dando uma jocada nos outros isso é outro assunto vai depender claro da da questão das suas necessidades aí psicológicas e emocionais você pode não necessariamente seguir o caminho da heterossexualidade então besteira mas o corpo da mulher ele 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 se prepara para isso logo ela de certa forma ela está aberta mais assim a a mulher naturalmente ela é mais médium do que o homem existe mais mulher médium pelo menos eu via isso muito em centro espírita do que o homem médium e quando o homem é médium muito forte não é é regra mas existem exceções você percebe que os maiores médios eles são afeminados né você vai não dizer que Chico Xavier não era afeminado tô dizendo que é gay que é homossexual nada se fosse também besteira pode amar quem quiser pode até mais os dois não sexualmente falando mas talvez essa liberdade de de olha que interessante esse pensamento se só não fosse assim afeminado e tal as pessoas por causa do que estão social fica todo mundo falando é mas e se fosse uma grande sensibilidade onde junte os dois sexos a ponto de você adquirir uma grande sensibilidade é o caso do Divaldo Franco também né Divaldo Franco pra quem olha de primeira fala hum sabia esse recebe corpo estranho mesmo você falaria imediatamente isso com todo respeito né isso é besteira ah você falou antissexualmente o que que tem com problema de sexo zero a pessoa faz o que quer vai pro lado que quiser sem mexer absolutamente nada só moral então besteira balela tá limpando então de certa forma o lado feminino ele aparenta puxar mais uma sensibilidade uma mediunidade você percebe isso né mulheres são mais emocionais são mais sentimentais talvez até por causa da não necessidade da evolução de tê-la sempre sexualmente ativa ela precisa parar na gravidez ela precisa parar nos momentos mensais em que não houve ali a gravidez em si né que a fecundação então ela naturalmente adquiriu uma menor busca pelo sexo não são todas né mas proporcionalmente percebe-se que sim que o homem normalmente é mais tarado que a mulher ele precisa mais e tal é uma questão não psicológica é uma questão extintiva isso faz parte da natureza é assim com um cachorro uma cachorrinha tá no cio junta 20 mas não é o contrário é assim então o processo é é meio um atalho eles mudam os cachorros vão para o outro é bem parecido né e de certa forma isso faz com que ela ficando mais nervosa estando mais aberta no caso disso ela sofra naturalmente nos momentos de tpm algum tipo de além dela própria como ela está mais propícia uma baixa sintonia de sim uma sede um pouco mais intenso como eu falei isso é relativo mas aparenta ser assim né é nessas horas você precisa compreensão de que a mudança hormonal ela é muito extrema no corpo físico não se preocupe se você quiser uma experiência fala com seu mentor para você nascer a Mariazinha amanhã né e você vai entender é assim concordo com você que tem tem momentos tenha calma é mediúnico é natureza faz parte certo e isso vai passar deixa aqui a mensagem dele que depois eu vou responder isso vai passar entre aspas depois que você desencarnar tá vai passar não ou depois que sua esposa fizer o 50 e começar a entrar na menopausa vai melhorar apesar que existe técnicas hoje que tem até livros aí que claro não conhece cientificamente que diz que que mexeram artificialmente na não que isso seja ruim tá na questão da da menstruação em que médicos como marco tinha escreveram o livro menstruação a sangria inútil que fala que com medicação uma mulher que não quer engravidar não precisa menstruar é só ela tomar determinado tipo de hormônio até onde isso fala mal isso fala bem não sei só questão médica mas enfim é existe caso de pessoas que entram em parafuso total entram em dores absurdas que tem que buscar ajuda né tem pessoas que tomam remédios psicó de psiquiátricos determinadas fases do mês porque elas ficam tão loucas que ninguém aguenta né nem ela própria se aguenta enfim boa noite saulo quem fala aqui é o júnior de brasília gostaria muito que você falasse a respeito de apometria quem são os mestres do brasil gostaria muito que você falasse a respeito forte abraço feliz natal foi no natal essa questão foi antiga fui buscar lá onde os mestres de apometria eu sinceramente não conheço tem alguns livros que eu vejo tem um livro sobre apometria deixa eu pegar um livro aqui deixa eu ver a capa do livro que eu tenho porque tá se eu for sair aqui para pegar agora tem vários livros que você vai uma capinha verde no meu aqui não achei desobsessão apometria acho que é esse cara aqui ó não ó você vai achar eu acho que se não me engano se é o doutor Lacerda ou se eu não sei ou as pessoas que estudam apometria especificamente apometria foi uma das técnicas que começou a ser aceita e usada em vários centros espíritas apesar de não ser uma prática comum aos espíritos normalmente é mais quando há uma abertura maior para o lado espiritualista e quando se desprende um pouco da federação mas é usada assim em alguns lugares e inclusive casas ligadas à federação espírita eles têm essas coisas lá as técnicas usadas de apometria tem a função de através da como eles fazem o médio de transporte que nesse caso é mediunidade devido ele trazer informações eles são levados a determinados lugares para fazer resgate ou amparo ou curas em corpo astral para que exista assim uma repercussão no corpo físico é uma técnica de indução energética e é feita de várias formas tem várias técnicas em conjunto com os amparadores com os mentores normalmente feita numa sala onde várias pessoas deitam juntas às vezes limitadas a uma certa quantidade certa distância para que não exista assim uma perturbação do momento do transe ou do sono onde uma pessoa fica ao lado dela normalmente um tipo não sei se é chamado doutrinador condutor é ele fica conduzindo não é sempre que eles fatem médicos que ele simplesmente deita fica sozinho ele se instrui antes faz uma pressa se conectam e eles ali começam então os procedimentos né depois existe aí filho depois não agora então ele continuando a conversa ele vai falando nesse momento você vai deitar relaxa fala bem baixinho né procura relaxar e você vai se ver saindo então existe uma indução essa indução ela já foi discutida na apometria pelo fato de às vezes justamente essa indução pelo menos a palavra você está induzindo a pessoa ver aquilo que você está falando e você enfim uma pessoa às vezes falava para a sala toda e uma às vezes para cada como eles falam médio de transporte ou projetor astral assim e começou com o tempo a ter uma certa divergência porque se todos falavam que viam a mesma coisa será que foi indução então existe várias experiências em alguns livros que eu li onde é eles passaram a não falar mais só faziam uma prece antes explicavam como é que ia ser eu vou tentar fazer esse trabalho agora vamos lá e tal deitava todo mundo deitava depois de um certo treinamento de certo estudo de reuniões feitas anteriormente e aí eles juntos chegavam então ao depois do procedimento sei lá iam retornando aos poucos tinha uma luzinha que era acendendo aos pouquinhos para avisar para não incomodar nem ter uma voz para que as pessoas fossem voltando aos poucos ou quando estivessem prontas né e aí eles sentavam e conversavam sobre o que tinham visto ó eu fui em tal lugar eu não fui eu não conseguia ouvir tal coisa e aí eles chegavam a um consenso essa é uma maneira melhor de fazer tem casos em que eles tratam pessoas mesmo as pessoas vão ou vai até a casa da pessoa ou a pessoa vai até o centro e eles saem do corpo junto com os médiuns com os aparadores fazem isso existe várias formas de ser feita a apometria no geral é quando você vai fazer resgate mesmo vai ajudar fora ou dentro da casa enfim é bem complexo é bem legal é e tem coisas também que que tem um pouquinho digamos assim tem bastante informação mas eu acho que é necessário um estudo maior desse assunto alguns lugares que eu fui com todo respeito não vou citar nomes mas eu achei muito imaturo muito frágil achei a situação extremamente que eles faziam ali existia nesse quase que uma uma é como se eles fossem errar é como se induzisse ao erro é como se não existia uma pesquisa própria um estudo profundo nada as pessoas ficavam meio que soltas cada um lia uma coisa e de repente entrava ali e acabava tendo assim as experiências ficavam bem soltas ou as vezes um parecido com o outro porque existe uma pessoa induzindo a situação então é preciso é uma certa um certo estudo um certo cautela nesse sentido né é o quem é que falou aqui aparelho desse nome só vendo nos seus fax falou um pouco que você poderia aprofundar mais sobre o assunto de acordar e dormir como se você tivesse levado uma tremenda surra é tem casos de ah é o Carlos de Poa tem casos que que você pessoas que vão deitar normalmente voltam muito piores é preciso primeiro ver se isso não é uma constante né digamos que se você está dormindo em uma cama boa com um travesseiro bom e que você não está com nenhum problema emocional nenhum problema químico ou sei lá algo que possa estar tirando como respiração mais pesada é porque as vezes as pessoas atribuem tudo a espírito não é preciso desmistificar com isso se você estiver respirando mal você pode dormir você pode estar roncando muito você pode estar acordando com o seu próprio ronco e não conseguindo atingir um sono profundo tem pessoas que vão dormir às vezes e é importante sempre ver isso com dor de cabeça é isso faz com que ela também não tenha um sono muito profundo e fique ali no raso e o sono profundo é importante alguns momentos da noite para que a gente alcance de verdade desligar do corpo descansar e as células consigam fazer o trabalho de uma forma melhor sem a interferência da consciência ali até no cérebro aqui os instintos simples físicos do corpo e normalmente relaxa o corpo como um todo e faz com que você reequilibre todas os hormônios que são soltos no momento de você estar durante acordado os sustos que você toma isso faz com que agora quem vai dormir e de repente percebe que está sendo assediado o que pode estar acontecendo realmente pode ter um espírito ao lado da cama que fica o tempo todo perturbando o teu sono não deixando você entrar em sono profundo e facilificando com as ondas cerebrais mais altas você vai acordar mais cansado né o sono ficando muito interrompido durante a noite não é legal por isso é você pode estar sofrendo um processo de vampirização e aí você acorda mais cansada energeticamente falando do que quando foi dormir aí você precisa ver aí precisa ver se tem como o Valdo fala né com o pessoal que tem boi na linha não vai inventar um nome novo aí mas se tem algo se tem ruído aí na linha né pra pra ver se se você vai no centro espírita se você vai fazer o alto desobsessão através da projeção astral se você vai perceber o que você tem de conduta que você pode alterar poxa eu percebi que é isso que tá me fazendo me sentir mal eu acho que eu tô em débito com determinada pessoa tem determinado assunto que eu preciso resolver tem uma atitude minha que tá passando do limite então essas coisas tem que ficar ligado certo e fazer energização diariamente mexer na sintonia por isso que eu falo quando eu falo musiquinha calma quando a gente foi a primeira questão tem a ver com isso é pelo fato de você tá mantendo o tempo todo uma a música quando é espiritualista você faz amenda que seja uma associação é isso é uma associação positiva é um uma saturação positiva com um assunto legal então faz com que você se preocupe com a sintonia você se preocupe de ser uma pessoa boa se preocupe durante o dia faça estado vibracional a circulação energética durante o dia é você vai movimentar essas chakras vai deixar você relativamente mais sensível quando você trabalha muitas energias você fica mais sensível e vai conseguir se cuidar melhor então faça durante a hora que vai deitar procura sentir o ambiente e outra coisa não curra das coisas ruins quando você perceber deixa eu botar celular pra cá que o pessoal não para de falar nesse negócio aí eu fico fazendo concentração não vai ficar vibrando essa coisa vou desligar é porque eu tô com peraí vou ver se eu consigo botar aqui não perturbe já tá é é é é isso agora vamos é esse cuidado energético assim lembrei na hora que você for deitar não fuja da coisa ruim do sensação ruim do peso da angústia tenta primeiro compreender de uma forma lógica porque as pessoas tem eu tô me sentindo mal meu Deus e fica vai fazer uma pressa ele vai ficar pra baixo pega a cobertura na cabeça não faça isso ainda que esteja muito ruim não vá dormir assim também porque a mente vai cair num brauzão ou vai cair na sintonia ruim e o espírito fica mais facilmente te acessa você precisa o fato é o seguinte você precisa melhorar a sintonia né primeiro entendendo porque que eu tô com angústia eu tô com angústia porque eu ia com meu pai que eu não sei o que uma pessoa desencarnou compreensível né então direciona simplesmente imagine que nenhum nenhum ser humano deve sentir angústia a angústia deve ser sempre esquecida a qualquer a qualquer você não não se permita sentir angústia tristeza essas coisas sempre que você sentir é sinal de alarme já auto ligando alguma coisa mutuosa você tá batendo aí no seu alarme interior espiritual no mínimo um campo aberto aí para o assédio acessar você se tiver alguma coisa querendo acessar é o momento certo eles vão conseguir se assim tiverem você tiver dessa forma e aberto desse jeito aí fica mais fácil é então você para um pouquinho né você vai olhar fazer uma uma reflexão ponto eu acho que eu tô dessa forma que eu tô com esse assunto pendente é porque eu me separei tô solteiro tô sem dinheiro tô com problema em casa ando brigando muito com uma pessoa que eu gosto ou tô com problema no trabalho né eu não tenho enfim e você precisa resolver isso porém descamos que você desculpa que seu aluguel tá pra vencer você não tem como pagar é um problema difícil é um problema que você mesmo que você se acalme você não vai conseguir resolver naquele momento mas você precisa conversar com você bom eu fiz tudo que era possível vou fazer tudo que é possível se eu não fiz mas eu estou encarnado estou aqui nesse momento nessa dificuldade e a melhor forma de eu achar uma solução é justamente me acalmar me colocar à disposição para poder resolver o problema você tá fazendo um processo sincero até para receber as intuições dos amigos espirituais que eles ajudam a gente fisicamente eles ajudam a gente na dificuldade financeira ajudam a gente em qualquer tipo sempre só que quando você tá na dificuldade às vezes como você mergulha nela é justamente quando você consegue menos ouvir o mentor então tem que ter calma nessas horas aí sim você vai então cuidar do seu interior vai tomar uma aguinha vai ouvir uma música calma vai ouvir bem que seja um videozinho uma leitura salutar algo que te eleve e você começa a se sentir relativamente mais leve mais tranquilo toma um banho movimenta as energias na hora que você vai tomar banho é fazendo um mais ou menos uma movimentação que aquilo quando você descer imaginando que tá saindo aquela coisa seja no peito seja o que for caindo no ralo indo embora aí você vai se sentindo melhor aí você deita conversa com seus mentores educadamente explica que tá se cuidando tá tentando melhorar a conduta e aí você vai ver que você já vai se sentir melhor é normal que isso aconteça porque existe aí um processo de você tá se cuidando você tá avisando o seu corpo que quer melhorar tá encontrando o norte da solução porque às vezes a mente fica em loop você fica naquele problema naquele problema naquele problema não tem uma portinha que você abre e fala peraí deixa eu respirar um pouco ó se acalme né é exatamente o processo vou pegar aqui a questão aqui que eu saí de lá caramba cadê aqui então aí você vai acordar melhor você vai dormir melhor vai fazer com que você não acorde só surrado normalmente sim pode ser todas essas coisas que eu falei sempre dá uma alongadinha porque vale a pena né tá deixa eu ver se eu botei essa questão aqui agora que eu tô perdido cara tá e aí Saulo beleza quem que tá falando é o Marcos eu sou de Santo André São Paulo é a minha dúvida eu gostaria de saber na verdade a sua opinião sobre o fato de que nos anos pra cá a gente tem visto aí muita muito nascimento né de pessoas homossexuais pessoas bissexuais principalmente né eu queria saber a sua opinião referir a orla espírito que tá vindo pra sei lá talvez tentar mostrar algo aí do amor universal sem ter aquele negócio de sexo né mas enfim que no amor universal mesmo né que independente do sexo existe o amor sei lá é essa é a minha dúvida salvo o Marcos olha Marcos eu não acho que ultimamente tem nascido mais não acho que isso sempre existiu desde a Grécia Antiga desde Roma eu sei um dia era mais tranquilamente aceito isso eu vi imperadores que tinham homossexualidade sem problema em relação a aceitação ou não porque não existia uma religião predominante eu acho que a igreja católica ela veio ela deu amortecida nesse negócio da dessa simples natural repercussão do ser humano e fez com que travasse por muitos anos até pouco vinte anos atrás é é um negócio louco né ainda vinte e trinta anos de repente a gente começou a adquirir um processo de maior liberdade consciencial incluindo as redes sociais que a gente se comunica mais as pessoas começaram a buscar serem mais o que são não se esconderem tanto não serem felizes não se travarem certo é isso sim tem a ver com avanço na verdade o desbloqueio de todos esses conceitos pesados religiosos que foram inseridos na nossa criação né desde lavagem cerebral cerebral até sabe lá eu uso o que desde que a gente aqueles conceitos as piadinhas as brincadeiras eu acho que isso já isso tem a ver sim tem a gente que diga perguntar aqui eu achei até que ele ia perguntar sobre evolução se isso tem a ver com liberdade eu acho que é simples né é pode ter várias coisas pode simplesmente você gente que fala que eu até já já pensei em relação a isso também hoje eu tô um pouquinho mais liberto nesses pontos também de que é alguém que foi um corpo passado dessa vez ele eram mulheres então veio com um homem e ficou com as vontades daquilo e vice-versa mas eu acho que não só isso é tem a ver com com amor mesmo com a forma de cada um ser com a simples liberdade e posicionamento de um espírito de que não tem essa coisa de eu sou dali eu sou daqui a gente sempre tem que ter um partido sexual nem necessariamente tem gente que é assexuada e não tem nada e não tá nem evoluído nem super evoluído nem involuído nem super evoluído tá no mesmo padrão de consciência é um ponto só é um ponto tem muita gente que liga a não sexualidade e a evolução por exemplo isso é um culpa do do também da dessa coisa espiritual dessa bicho você tem uma máquina física uma máquina tem torneirinha outra tem florzinha vocês sentem coisas você tem hormônios você tem esse segmento você tem instinto e sentir esses instintos como o instinto da fome o instinto do noite o instinto do medo são coisas que fazem parte da gente não existe nenhum erro nisso a grande discussão é que determinadas formas de amor não nascem filhos mas isso quando você tá falando de sexo e se não tirar o sexo qual o problema de ter ou não um filho já que a gente tem tanta gente pra cuidar do mundo né então isso é besteira eu acho que tem gente que fala que as pessoas bissexuais têm uma tendência maior a serem evoluídas não necessariamente só porque amam destivamente porque fazem sexo destivamente ou sente desejo por qualquer um eu acho que mais do que sentir desejo gostar de ajudar qualquer tipo de ser não só seres humanos mas como os animais como as plantas como o próprio planeta em si já é aí sim que a gente pode dizer um nível de consciência mais elevado não ligado a esse ou aquele não criando estereotipos de que esse é melhor aquele é pior isso é uma bobagem na verdade fazer distinção hoje em dia de uma pessoa pelo fato dela sentir ou não desejo é uma bobagem sem tamanho é uma limitação consciencial sem tamanho se achar ou julgar determinada pessoa pela sua simples escolha de quem ela quer amar de quem ela quer ser besteira nós tínhamos hoje já tínhamos que estar pensando dessa forma né que as pessoas se amem indistintivamente né eu sei que estou falando isso porque esse conceito sempre o pocho não foi sua pergunta mas é só para finalizar mas que a gente faz se preocupe mesmo em um planeta melhor em sermos pessoas éticas a gente está precisando disso o planeta está precisando de pessoas honestas né pessoas que que sejam bons exemplos ainda que esse bom exército seja o simples fazer o bem é normal mas ainda hoje fazer o simples bem ainda é uma coisa muito assustadora a gente fica assustado admirado com pessoas fazendo o bem na verdade isso era o normal e fazer uma sociedade melhor para todos onde as pessoas podem ser felizes e quando você faz alguma coisa em relação a alguém ou maltrata ou não aceita ou é intolerante você dá um tiro no próprio pé porque você não pode dizer como é que vai ser seu filho ou como é que você você de verdade pode estar sentindo determinadas coisas amanhã e precisar dessa mesma compreensão que você às vezes nós então derrubamos e não existe também para mim uma no meu conceito uma uma coisa do tipo que uns tem mais regalias que os outros o fato é que as pessoas são mais injustiçadas precisam de um pouquinho mais de atenção como filhos que um casal por causa de uma família por causa de algumas dificuldades precisam mais um pouco de atenção por determinados momentos não necessariamente um tem mais direito que o outro a gente está caminhando para uma igualdade simples em que as pessoas sejam felizes e nós sigamos em paz na nossa sociedade sem preconceito vamos ver aqui mais uma questãozinha Olá Saulo meu nome é Michele moro aqui no interior paulista na cidade de Iperó eu gostaria de saber não sei se você já respondeu mas por que que em algumas projeções a gente não consegue se ver deitado na cama porque as vezes eu consigo me projetar eu olho para a cama mas eu não vejo quase nada bom é isso abração e parabéns aí é por causa das frequências o que que acontece você tem na ah que legal vou responder aqui você tem o pessoal do grupo aqui você tem na nas frequências uma mudança quando as vezes você sai do corpo logo você se afasta dele ou você está dentro do quarto ainda aparentemente dentro da faixa de estímilidade de corda de prata você pode olhar para a cama e não ver nada porque o que que acontece existem frequências o comum é não ficar na primeira dimensão troposférica o comum é sair dela nós não temos sintonia mesmo tendo corpo físico para se manter muito tempo na troposférica é possível sim é possível que você ande e veja pessoas andando normal por isso que muitas vezes você está fora do corpo você pensa que está falando com uma pessoa na verdade é um espírito às vezes você fica até confuso porque acha que é uma pessoa na rua e não é porque você está numa frequência já que não tem acesso aos corpos físicos então o comum é que você sai olha para trás e não veja mais nada você vai para uma segunda dimensão logo de cara que é densa também certo mas não tão densa como uma dimensão física física às vezes os próprios espíritos os obsessores os assediadores para chegar entre as pessoas a troposférica é muito difícil eles têm acesso ali agora não só na troposférica que eles têm acesso às pessoas é dentro do umbral eles conseguem através de outra dimensão interferir energeticamente mentalmente nas pessoas que eles estão ligados então é bem interessante isso então você vai olhar para a cama e não vai ver naturalmente bom vou ler uma questão aqui que chegou só para a gente finalizar o fac de hoje do Paulo Roberto Gomes Desencarne por Doença Câncer Bom dia Saulo eu e minha esposa gostamos muito dos vídeos no YouTube pena que descobrimos o seu canal há pouco tempo por ser um vídeo claro sem data bom precisamos de ajuda se possível minha sogra desinconou vai fazer dois meses por câncer e a minha esposa está sempre preocupada com ela pergunta será que a mãe dela está bem na vida espiritual como ela foi recebida ó por padrão Paulo todas as pessoas são paradas todas mesmo o suicida mesmo o assassino malvado estuprador que a gente tenta ter raiva enfim o que acontece é que algumas pessoas aprisionadas em processos de assédios violentos como pessoas que maltrataram os outros provavelmente não é o perfil da sua sogra né não sei elas sofrem interferência de algumas pessoas muito apegadas às casas pessoas mentores chegam tiram no caixão dão suporte inicial as pessoas só ficam presas no caixão quando estão no processo de extremo desequilíbrio mental ou seja não era possível já ela estava bem em vida ela sai de lá mal então ela é atormentada com os assediadores mas o processo de desequilíbrio mental dela os mentores não conseguem tirar e acham inclusive de uma forma inteligente que aquele sofrimento do que ela vai passar vai ser o remédio amargo do nível de compreensão que ela vai precisar para ter mais na frente um despertar uma compreensão das atitudes feitas então como um pai que precisa às vezes deixar um filho entrar numa cirurgia mesmo que sabendo que vai ser muito complicada ou tomar determinado tipo de atitude como um pai que vê um filho quebrar a perna e tem que ver o médico deslocar o ombro pegar aquele negócio e vai sentir uma dor horrorosa é preciso que isso aconteça como ela foi recebida especificamente é difícil a gente falar né não tem como são casos e casos o mundo espiritual é muito grande são várias dimensões são praticamente seis a sete espíritos para cada pessoa encarnada então é muita coisa lá de lá é uma fila enorme de mentores de espíritos trabalhando em prol do mundo da gente e cada caso é um caso específico totalmente diferente no geral a pessoa se encarnando já idosa com a energia vital que no caso dela foi através de câncer né que foi minando então é um desencarne que eles sabiam que ia acontecer os mentores quando pegam um caso desse eles já vão tirando dali a energia vital aos pouquinhos para o momento de desencarne ser muito leve então o desencarne por fragilidade vital que é o caso dela ele já tem uma é diferente eu estou bem aqui tranquilo eu sofro um acidente no momento que eu sofro um acidente de carro né ou de avião qualquer coisa que me tire imediatamente da encarnação uma fatalidade eu estou com 100% das energias e não era o momento de desencarnar então aquilo faz é um estouro energético e pode ter um apelo emocional muito forte do meu lado uma não compreensão do que aconteceu quando uma pessoa não é todo casma no geral vem vindo vai ficando dodói vai diminuindo vai tendo aceitação espiritualmente vai sendo explicado para ela ela vai começando já se desligando mentalmente aí de repente vai ficando inconsciente entra na UTI apaga e vai tendo todo um contato já espiritual ali mesmo que o corpo como está com as ondas cerebrais muito baixas não consegue captar os acontecimentos espirituais não são todos os casos mas normalmente é assim acontece mais no corpo perceber a cirurgia quando ele está semi-grogue até aquela coisa de você está meio acordado meio dormindo no momento você está retornando da você fez o processo e volta o corpo começa a acordar ainda está meio assim sabe aquele momento é muito propício ao estado de hipnagogia o estado de você ou logo que o médico começa a aplicar anestesia que você começa a pagar e não caiu muito é normal que você saia e consiga ver e vai depender muito das ondas cerebrais da ajuda dos mentores enfim um monte de fatores mas nesse caso aí o comum é que a pessoa vai aos poucos e aí simplesmente um dia que a hora que o coração para quando eu termino alguma dificuldade maior que há aquele enrejecimento físico como um todo e aí o espírito simplesmente já está quase solto já está solto só fazem finalizar ali depois uma limpeza é levado para um pronto-socorro a pessoa fica normalmente funciona assim ali são feitos alguns prontos provavelmente esse pronto-socorro fica na dimensão ainda inferior devido a não ter uma mudança muito brusca de padrão para o ajudado e não vai conseguir subir tão fácil por causa de mudança de sutil de frequência e ali ele é cuidado é o primeiro socorro se acalma um pouco tira o excesso da energia vital para a reencarnação que ficou ainda que mantinha ali no corpo e a partir daí ela é levada então é muito comum que provavelmente a mãe da sua esposa esteja bem esteja somente se recuperando ela vai passar um tempo se recuperando por quê? porque existe uma ligação psíquica entre o físico e o astral existe uma ligação emocional psicológica entre o que aconteceu lá e o que está aqui existe toda a bagagem emocional da desprendimento da chegada em outro plano o despertar não vem logo espiritualmente todas as informações de quem ela era não ela só depois através da indução magnética às vezes dos mentores ou naturalmente ela própria vai recobrar um pouquinho do que era vai descansar o mais importante é entender que isso faz parte porque nós somos muito inconscientes muito perdidos ainda nesse sentido da encarnação nosso telefoninho aqui com o lado de lá é extremamente frágil sabemos muito pouco manter a calma e transmitir bons pensamentos sabe o livro Violetas na Janela de Patrícia procura por aí que você acha para baixar muito legal ela manda a avó um presente para a neta que desencarnou de isso foi um aneurismo uma coisa não sei se que tipo ela ela então virou a testa na janela porque ela ela plasma uma Violeta e manda de presente para a neta isso é possível claramente possível se você tiver um conhecimento energético bom às vezes um bom nem só uma boa mentalização amor forte os mentores te ajudam nesse processo a materializar e levar de presente para a pessoa então é importante pensar que a vida continua é uma viagem difícil porque não tem mais contato telefônico por enquanto a gente está na fase de amortecimento muito grande mas continua né ela está lá e vai acontecer com a gente em breve e a gente vai também ver as pessoas que a gente ama do lado de lá e muitas vezes por normal momento de desencarna nós somos recebidos por pais por amigos por pessoas queridas que só vamos saber quem são depois inclusive uma pessoa chega chega seu pai sua mãe e seu pai abraça outra pessoa que está ali seu mentor você não conhece não lembra quando você for ver ele é mais importante que seu pai o cara se encarnou com você 300 milhões de vezes mas naquela encarnação especificamente ele estava ali então sutilmente ele fica na dele e de repente você percebe que é ele é fogo galera fiquei por aqui faq 3x13 vou lá que agora são 22 e 34 sabe o que significa quando você olha para o relógio são 22 e 34 eu sempre vejo esse número 34 significa nada brincadeira deve ter algum significado espiritual bitológico bitológico é mistura de estudo doido com estudo assim fiquem por aqui muita paz na tua luiz espero que o áudio tenha ficado melhor hoje botei aqui ficou pendurado o fio tá beleza a gente se fala e como sempre é fio aí fui